Olá meus amores, meus amigos, bom dia! Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Eu fiz um vídeo ontem à noite e vou novamente mostrar para vocês porque eu falei de valores, de quantidade, de processos parados no INSS após os 4 minutos, mas as pessoas só estão assistindo 2 minutos, 2 minutos e meio deste conteúdo. E a parte mais importante está no fim deste vídeo. Porém, eu resolvi trazer aqui o que falei no final do vídeo para que vocês tenham uma noção de que, de fato, está muito estranho certos valores passados para a mídia, certo? De processos que estão na fila nacional, processos que estão desde 2018, 2019, 2020, certo? Não estou falando de processos que as pessoas estão dando entrada em requerimentos e sim de processos que estão parados há muito tempo. Olha só, vou começar pelo vídeo que eu postei a semana passada. INSS reduz a fila, mas inicia o ano de 2021 com 1,7 milhão de pedidos em análises, certo? Significa aí no geral. Isso foi no dia 4 do 1 de 2021, 4 de janeiro, certo? Já o que saiu ontem no jornal, traz a seguinte matéria. É sem resposta do INSS, no começo de 2020, cerca de 1,2 milhão de processos esperando resposta do INSS, certo? Então, numa semana tem 1,7, na outra semana tem 1,2. Quem está dizendo a verdade? Um está no site R7 e o outro está no site da Globo, certo? Agora preste atenção nessa coincidência. Em janeiro de 2019, no dia 6 de janeiro de 2019, havia 1,2 milhão de processos parados. E o INSS, naquela época, preparou aí a força-tarefa para reduzir ou tentar reduzir essa fila, que naquela época, em janeiro do ano passado, um ano, tinha 1,2 milhão. Como que em janeiro tinha 1,2 milhão de 2020? E em janeiro de 2021 existe 1,2 milhão? Como essa coincidência? Como esses números estão sendo feitos de fato? Olha só, em setembro de 2020, cerca de 1,5 milhão de processos do INSS espera resposta. Já em outubro de 2020, no dia 16 de outubro de 2020, havia 1,8 milhão. E no dia 18 de setembro, havia 1,5 milhão. Como é que em setembro havia menor valor do que em outubro? Em vez disso estar reduzindo, está crescendo, era para setembro estar com 1,8 milhão e outubro 1,5 milhão. Está sendo inverso. Em setembro, no dia 18 de setembro, 1,5 milhão. 16 de outubro de 2020, 1,8 milhão. Então, tem alguma coisa errada de muito séria no INSS. Eu estou falando desse assunto há muito tempo aqui no meu canal, de dados que não são reais, que não mostra, certo, com o que está acontecendo de fato no INSS, com resposta dadas a benefícios, certo, antigos do INSS. O INSS diz que a maioria, cerca de, segundo o site, o R7, cerca de 498 mil, desses 1.700 mil, 1,7 milhão, está esperando aí documentos, né? O INSS enviou notificações e está esperando as documentações desses segurados, certo? Mas as coisas não batem, tá bom? Então, esse conteúdo aqui é só para falar do que sai na mídia, não está batendo lé com cré, certo? Porque mês que deveria estar mais baixo, no mês seguinte, mais baixo é o contrário. No mês setembro, 1,5. No mês de outubro, 1,8. Certo? Então, tem coisas aí que está meio esquisita, certo? É só isso que eu vim trazer para vocês aqui, porque vocês não assistiram o final desse vídeo, o final do vídeo anterior, e esse vídeo é para esclarecer pontos que as pessoas não estão se dando conta do que as notícias que estão sendo passadas na mídia, está aí, né, de forma... Se você buscar informações antigas, não está batendo com os novos valores atualizados agora, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.